Sobre o caso que aconteceu ontem na cidade de Coitê do Noia, onde duas pessoas morreram após supostamente ingerir veneno, esse caso inicialmente está sendo tratado como suicídio, mas estamos realizando novas dirigências e vamos aguardar o laudo pericial, ouvir mais testemunhas e familiares para apurar se realmente foi um suicídio, se foi um acidente ou se pode ser até um homicídio.